Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aí no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar quais aplicativos vêm de fábrica já no nosso Moto G8 normal, ok galera? Como vocês estão vendo aqui, certo? Dispositivo aí bem bonito, na cor azul, certo? Com três câmeras, ok? Então a gente vai demonstrar aí quais aplicativos já vêm instalados nele aqui de fábrica Então a gente vai arrastar aqui pra cima e chegando aqui a gente vê que já tem, ó, Google Assistente, certo? Agenda, câmera, calculadora, é o Drive, olha aí, bem importante o Drive, certo? O Chromo, Facebook, como já vem de costuma aí, já vem nativo aí agora nos dispositivos, né? O Files Go, muito bom e importante, né? Pro seu smartphone, app de fotos, Gmail, Google, Google Maps, ok? Relógio, rádio FM, galera, muito bom também, muitas pessoas gostam bastante, certo? YouTube E é isso galera, esses são os aplicativos aqui que vêm de fábrica no seu dispositivo, ok? Como vocês estão vendo aqui, Moto G8 normal, com Android 11, certo? Essa é a versão dele, então é isso, esses são os aplicativos que vêm de fábrica aí no seu dispositivo Espero ter ajudado vocês, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal pra dar aquela força e valeu, fui!